Seis anos de idade, um trabalhador, Renato, ele teve ou não teve a prisão decretada? Aquele caso do atropelamento de uma cadela, Renato. Cadê o Juroflex? Teve a prisão decretada, Tiago Reis, o Anderson Siqueira, neste momento, é foragido da justiça, Tiago. Opa, que boa notícia. Foragido da justiça. Vamos conferir com a Lorena Duarte os detalhes e já já outras informações do caso, olha aí. O pedido de prisão foi feito pela Delegacia de Homicídios de Ribeirão das Neves. Anderson Barbosa de Siqueira, de 37 anos, é suspeito de matar Gabriel Ângelo Oliveira Araújo e está foragido desde o dia do crime no último dia 6. O estudante de turismo, de 26 anos, foi morto por causa do atropelamento de uma cadela no bairro São Pedro. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. A cadela entra na frente do veículo. O motorista não consegue frear a tempo e atinge o animal. O condutor não para e a cadela, que teve ferimentos leves, sai mancando. Anderson seria o homem que está na calçada e testemunha o atropelamento. Novas imagens mostram a hora em que o suspeito sai de moto e vai atrás das vítimas. Momentos depois, a execução. Gabriel e um amigo estão na calçada e o homem chega e atira várias vezes. Os dois tentam fugir, mas Gabriel é atingido e morre. O jovem estava de carona no veículo que atropelou a cadela. A TV Alterosa teve acesso às imagens da fuga do criminoso, que sai de casa andando tranquilamente. Segundo as investigações, Anderson era agente penitenciário em São Paulo. Pediu exoneração do cargo no último dia 25 de julho. Ele já tem passagens pela polícia por agressão e ameaça de morte contra a ex-companheira. E já teve que usar tornozeleira eletrônica. A defesa do suspeito alega que ele tem problemas psiquiátricos, que já foi afastado do trabalho por várias vezes após apresentar sintomas de ansiedade e depressão. O estopim simplesmente foi o atropelamento da cachorra balha que ele adotou e tem ela como sua filha. Podemos não esquecer que potencializado com o uso de bebida alcoólica desencadeou essa situação desastrosa. A família do suspeito, que é tutora da cadela da raça pastor belga, resolveu doar o animal que foi encaminhado para uma ONG. É, você vê, Tiago, que algumas informações foram mudando, né? A cadela é sim dele. Falaram que não é. A cadela vale. A primeira informação aqui que pode ser encontrada. Ele era aquele do vídeo que nós mostramos? É ele mesmo, Tiago. É ele mesmo, sem sombra de dúvidas, já é a certeza absoluta. Eu vi na hora. E você lembra que ele corre para a esquina? É, ele vai lá na esquina, dá uma olhada e volta correndo. Sabe o que acontece na esquina? O que, Renato? Ele viu a casa do Gabriel. Ah, o carro passou, deu a volta no quaterrão e parou lá. É perpendicular ali, é na esquina de cima. Então ele viu, por isso que ele sai correndo. Ele olha na esquina e volta correndo, lembra? Que ele volta correndo assim. Aí ele foi pegar a moto e a arma. Cara, ele teve chance de pensar duas, três, quatro, cinco, sete, oito, nove, dez vezes, né, Tiago? Um homem que tem, segundo o advogado, problema psicológico. Já foi afastado do trabalho não sei quantas vezes. Estava tomando remédio controlado, tratando. Podia ter uma arma em casa, Renato? É, a arma dele do Estado já havia sido retirada. Porém, aquela arma dele era pessoal, né? Era uma arma pessoal que tinha todo o registro. Então, assim, o que a gente pode discutir é se esse registro tinha que ter sido cassado, né? Claro que sim. E a arma do Estado, para explicar, ele era um policial penal em São Paulo. Em São Paulo. E ele que pediu baixa, no final de julho agora, pouco tempo atrás, pediu baixa lá no Estado de São Paulo. Ou seja, ele estava ruim na cabeça mesmo. É, enfim, ele estava ruim, mas não justifica jamais, né, Tiago? É bom a gente ressaltar. E, de acordo com a própria defesa, ele tomou os Billy Knight, né? Estava meio no Estado do lobisomem da mente. Agora, Renato. E aí, só que nada disso justifica, né, gente? Vamos botar os pingos nos isso. Coloca a imagem do Anderson, porque apareceu no alerta, Renato. É cana na certa. Ele é foragido da justiça. Há uma promessa que ele vai se entregar, mas a gente não sabe, né, Tiago? Promessa é promessa. Quem tiver qualquer informação, viu ele na rua agora, viu ele na rua, diz que denúncias 8-1, né, Tiago? Mas vai que ele está se apresentando. E se ele se apresentar, Anderson, eu pedi o meu amigo para te receber na delegacia. E, Iago Rocha, a voz da juventude, está lá em Ribeirão das Neves, onde tudo aconteceu. O Anderson já apareceu. Aí ou não apareceu, Iago? Boa tarde. Boa tarde, Iago. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Renato. E a todos que assistem o Alterosa Alerta. Ainda não apareceu, não, viu? Eu falo ao vivo aqui da delegacia de homicídios de Ribeirão das Neves, onde este foragido da justiça, né, o Anderson Barbosa de Siqueira, de 37 anos, ele disse que se entregaria e este aqui seria o local. Então, nós estamos aqui na porta observando toda a movimentação, mas por enquanto ele ainda não apareceu, ele ainda não se entregou, ele que está foragido desde o último domingo, o dia do crime, quando ele matou a tiros o Gabriel Araújo, de 26 anos. Quando nós chegamos aqui, nós conseguimos conversar com o delegado do caso, Marcos Vinícius, ele que está à frente das investigações. Ele disse que o advogado deu essa versão, né, que ele estaria se apresentando hoje, mas a Polícia Civil também está com as equipes na rua, caso mude de opinião, tente aí uma fuga. Então, os trabalhos da Polícia Civil não estão só aqui aguardando que ele se apresente, mas também nas ruas, em busca, né, deste homem, que nós temos as imagens aí. E também a polícia pede ajuda à população, que caso alguém veja ele na rua, pode também estar denunciando no 181, que é o Disque Denúncia. E, Tiago e Renato, nós perguntamos ao delegado se ele daria alguma entrevista, ele disse que vai aguardar essa prisão, para ele também ter mais detalhes, né, ter a versão aí deste foragido, e que aí sim ele conversaria com a nossa equipe. O advogado deu essa versão, o que vocês falaram agora aí, dos problemas psicológicos e psiquiátricos. Nós também abordamos aqui com o delegado do caso, que disse que isso, claro, vai ser investigado e faz parte dessa investigação, mas a partir do momento que o Anderson fugiu, ele poderia ter consciência, sim, do que ele tinha feito neste dia. Então, tudo isso faz parte do trabalho de investigação da Polícia Civil, e nós continuamos ao vivo aqui da porta da Delegacia de Homicídios de Ribeirão das Neves, aguardando essa apresentação, né, que o Anderson aí se entregue por aqui. Ô, Tiago e Iago, eu queria ressaltar que eu bati um papo, vou pedir para botar as imagens ali do momento do atropelamento e tal, com o motorista do carro, sabe, Tiago? Que estava dirigindo o veículo. Que estava dirigindo o veículo. Ele falou, Renatão, explica aí para a galera que eu não atropelei por querer, não. De jeito nenhum, o cachorro... O cachorro saiu de trás da árvore, ele vai lá para lá. E você vê que o cachorro assusta e vai em direção ao carro, falou, olha, o cachorro me assustou e foi em direção ao carro. Eu sou dono de cachorro, eu amo os animais, eu jamais faria isso. Estão ameaçando minha vida, protetores de animais estão ameaçando minha vida, falando que eu sou um monstro. Eu jamais faria isso por querer. Ele não teve culpa. E eu não prestei socorro, porque eu vi o cachorro saindo depois e falei, ah, não precisa, né? O cachorro levantou. Tanto é que está bem o cachorro. É, o cachorro está ótimo. A cadela bala está ótima, está melhor que todo mundo nessa história, né? Agora, e ele foi claro, viu, Tiago, que ele disse que o Anderson parou a moto, já foi sentando o dedo e iria matar mais, iria matar mais, porque ele botou o descanso na moto e iria matar todo mundo que estava na casa. Põe de novo a imagem, põe de novo a imagem, porque ele vai aparecer. Esse homem que estava dirigindo o carro, isso, não, a outra imagem, aquela dele chegando em casa, essa é a imagem que nós vimos ontem e a gente vai ver o Anderson correndo. Ali, Renato, ele vai na esquina, ele vai na esquina e volta correndo. Exatamente, foi o momento que ele enxergou onde o Gabriel morava e aí ele vai, pega a moto, pega a arma e aí, ao invés de chamar a polícia, já que estava tão de grana, ah, e detalhe, ele não foi cuidar da cachorra, não, ele foi matar os outros. Ele também não estava nem um pouco preocupado com a cadela, né? Ali, nesse momento, Tiago, você pode perceber que depois que ele efetua os disparos, ele dá uma paradinha. Ali, Renato, tem mais gente no portão, né? Exatamente, a casa estava cheia, todo mundo que estava no carro. O Gabriel estava dentro do carro? Não, o Gabriel estava na frente do motorista, ele falou, o Gabriel foi um anjo de minha vida, ele salvou a minha vida. Ah, Renato. O cara estava devastado, né, Tiago? O Gabriel de blusa preta aqui, provavelmente, correu de blusa preta, ele ficou por último e por isso levou os tiros, Renato. Levou os tiros. Olha lá, Renato. E aí, nesse momento, de acordo com o motorista, ele põe o descanso da moto e a gente pode reparar ali que ele vai parar a moto mesmo. Só que aí um vizinho gritou, e aí que ele foge, porque ele queria descer e matar todo mundo, Tiago. O que é isso, Renato? Seria uma chacina. Ele queria matar todos os ocupantes do carro, cara. Por causa de um atropelamento que a cadela nem morreu. O Gabriel estava na frente do carro, ele foi correr para dentro de casa e acabou ficando com... Ele serviu de escudo para os outros, ó. Exatamente. Tem um de rosa aqui, que talvez fosse o motorista. O de rosa é o motorista, que eu não vou falar o nome aqui, né, porque já está sendo ameaçado, pô. Gente, gente, o que é isso, Renato? Então, ó, Iago, qualquer novidade, se aciona a gente aí. Se o Anderson aparecer, você viu bem a cara do Anderson, Iago Rocha? Já sabe quem é o Anderson? Viu bem a carinha dele? Se ele chegar aí, você dá o grito, viu? Já está tudo gravado aqui na mente, Tiago e Renato, os rostos, né? Então, siga ao vivo aqui, qualquer movimentação diferente, se eu perceber... Tiago, e hoje, ó, imperdível, imperdível, Tiago, sobre esse caso e sobre... Somos mais, viu? Pode falar, Iago. Tivemos um pique aí na conexão. A única emissora de TV que está aqui no momento, Renato e Tiago, somos nós, é a TV Alterosa. Então, caso essa apresentação aconteça por agora, é com exclusividade aqui, não tem nenhuma outra emissora, então é em primeira mão aqui na TV Alterosa. Somos os ônicos, viu? E se o Anderson estiver assistindo, Anderson, o Iago está lá te esperando, se você quiser dar a sua versão, falar por que você surtou dessa maneira, o Iago está na porta da delegacia, Anderson. Se apresenta, meu filho. A casa já caiu, Xará. A casa já caiu. Agora o melhor é...